Pessoal, hoje é dia de novidade, olha só. Hoje eu tô aqui no kick-off da Thermaltake, né, que basicamente é um evento aqui onde eles estão mostrando toda a linha que vai ser trabalhada no ano de 2024, né. Esse é um evento fechado, basicamente, aqui pra distribuidores, né, e tudo mais, pra lojista mesmo também, pro pessoal conhecer aqui os produtos, mas tem muita coisa interessante, né. Tem aqui a linha Viu 270, que é um gabinete que tá muito legal. Tem o Tower 200, né, que é um gabinete que eu já sou apaixonado, mas que não chega a ser exatamente novidade, mas tem aqui os sua fãs, que são aqueles fãs aqui muito interessantes, né, magnéticos, que eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco, tá. Tem também o Tower 300, cara, que foi esse formato agora que permite usar na horizontal, né, um gabinete muito interessante. E, cara, tem muita coisa aqui, que inclusive esse PCzão aqui muito lindo, que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês logo depois disso. Esse vídeo é patrocinado pela GVG Mall, onde você encontra as chaves originais do Windows 10, Windows 11 e até mesmo do Office naquele precinho. E o melhor, usando o cupom SAC na hora de fechar o pedido, você ganha mais 25% de desconto e o Windows 10 Pro, por exemplo, sai por apenas R$ 80,00. A chave fica disponível em poucos minutos, é só pegar, ativar e pronto. Você tem o Windows original pagando bem baratinho. Confira os links na descrição do vídeo. Então, pessoal, deixa eu começar aqui já pelo que chama mais atenção, né. Essas aqui são as suas fãs da Thermaltake, né, cara, um kit de fãs aqui, né, que são unificados aqui, né, eles vêm num kit aqui de 3, só que eles têm o diferencial aqui de serem magnéticos, né. Então, além deles terem ali aquela conexão que a gente vê, né, em outros fãs que têm esse tipo de montagem aqui, né, magnético ali e tudo mais, ele tem essa fixação por imã também. Então, assim, é literalmente você só aproximar aqui, né, uma fã do conjunto que você já consegue aqui ligar, né, ela conecta ali automaticamente. E, cara, isso é muito legal, né, essa que eu tô fazendo o teste aqui agora é a de 140mm, mas a gente tem também a de 120mm aqui, que é a mesma coisa, né, você puxa aqui pro lado, remove e pronto, desligou a fã, não precisa de mais nada, cara. Esse é um detalhe muito legal mesmo dessas fãs aqui. E aí a gente fixa aqui, né. E aí outra coisa muito da hora é que elas são fãs reversas, só que você basicamente não precisa comprar, tipo, a versão normal e a versão reversa. Por quê? Cada kit vem com 3 pás reversas, né, pra você substituir. Então tem uma delas aqui que já tá, né, porque essa aqui é a pá de fluxo normal, que joga o ar pra trás. E essas aqui jogam o ar aqui pra parte da frente, né, pra você sempre ficar com o lado bonito da fã. Então, cara, isso aqui é muito legal. E eu fiz a troca aqui, né, não dá pra fazer agora porque eu tô gravando aqui com uma das mãos. Mas basicamente você puxa aqui e aí você encaixa aqui o outro lado, né, dentro aqui. E, cara, muito fácil mesmo, né. Pra quem tem aí, de repente, um gabinete que quer mostrar ali do jeito bonito, né, todas as faces bonitas ali da fã, fica realmente muito bacana, tá. Então, assim, ela tem essa iluminação aqui central e nas bordas também, né, iluminação RGB, fica muito bacana. Então, além das 3 fãs no kit, vem também as 3 pazinhas que eu falei pra vocês aqui. Vem ali 3 cabos, né, pra você ligar, pra caso você queira usar ali em posições individuais, como, por exemplo, ah, só uma no topo, só uma aí na traseira ali e tudo, né. E vem também um lubrificantezinho pra você colocar aqui justamente nessa parte do encaixe, né, onde vai ali no motorzinho dela. E fica muito bacana, cara, fica bem legal mesmo. Então, esse é um kit aqui com uma novidade bem legal que a Thermaltake tá trazendo aí agora, que eu, cara, usaria facilmente, tá. Porque é realmente muito fácil não precisar encaixar nada fisicamente, né, é só realmente magnético e fica muito bacana. E aí, fora isso, a gente tem aqui as fontes, né, a Thermaltake tá com duas linhas de fontes que eles estão trazendo aqui agora. E essa aqui, a gente tem a GFA3, né, tem um modelo de 850 watts, né, que nesse caso aqui é a única que tá disponível aqui agora. E ela já tá bem aqui na minha frente, na verdade, né, eu posso mostrar pra vocês. Dá pra ver aqui que é uma fonte full modular, né, ela tem aqui o conector PCI Express 5.0, né, o 12VH-PWR aqui, né, que nesse caso aqui é de 450 watts, pra fonte aqui de 850 watts gold, né. E eles têm a linha aqui GF3, né, qual que é a diferença? Essa aqui, a GFA3, ela tem ali os principais capacitores japoneses, né, e a linha GF3 aqui, ela tem 100% dos capacitores japoneses, né. Então ali ela tem realmente o objetivo de ser uma fonte mais top, né, e é essa que tá bem aqui, que ela tá com opções aqui de 850 watts até 1200 watts, né. Então tem uma bem aqui na minha frente agora, full modular também, e a diferença é que nesse modelo de 1200 watts, o conector aqui do PCI Express 5.0 é de 600 watts, né, já tem 600 watts. E lembrando que as duas fontes aqui têm garantia de 10 anos, né, cara, então isso aqui é um ponto muito interessante também. E aqui a gente tem soluções também de condução térmica, né, pra você colocar ali na placa de vídeo, processador e tudo, então a gente tem aqui esse modelo TG50 e o TG30, os dois têm um desempenho ali um pouco mais próximo, né, essa aqui é 4.5 watts por metro Kelvin, essa aqui é 8 watts por metro Kelvin, então as duas aqui bem interessantes. As duas vêm com 4 gramas, então dá aí algumas aplicações. E tem também a opção aqui de metal líquido, né, que é a TG60. Essa aqui já é um pouco mais bruta, né, 52 watts por metro Kelvin. Essa aqui é realmente, tipo, literalmente metal líquido, tá, então eu ainda não sei por quanto vai chegar, mas é legal ter essas opções aqui, a que você usaria aí mais ou menos no dia a dia no seu PC. Essa aqui já estaria de bom tamanho, né, uma dessas duas. E essa aqui é se você quiser meio que chutar o balde, né. Então a gente tem essa parte aqui das fontes e soluções térmicas aqui, né, junto com as fãs. E aí a gente tem aqui, pra quem não conhece ainda, o Tower 200, né, esse gabinete, cara, eu sou apaixonado por ele. Ele é um gabinete mini ITX, tá, então assim, por esse motivo, talvez eu não teria ele, porque é um pouco complicado montar uma configuração mini ITX, mas dá pra ver que a gente tem aqui uma placa-mãe da ASUS, né, e tudo mais. Tá numa plataforma AMD aqui, se eu não me engano. É, tá numa plataforma AMD aqui. E aí ele tem aqui um watercooler de 240 aqui na lateral, olha só, né, que montaram aqui nele. Tem esse fã aqui embaixo, ele suporta também um fã de 140 ali em cima, né. A placa de vídeo, ela fica nesse formato aqui, assim, na vertical, né, e aí a saída dos cabos sai aqui dentro, na verdade, né. Então sai aqui dentro e sai ali por trás, que você passa por aqui, se tiver alguma coisa ligada, né. E aí, cara, é um gabinete muito legal mesmo, bem prático de trabalhar com ele, apesar de ser um gabinete mini ITX, porque ele não é exatamente pequeno, né, ele só é, ele ocupa uma área pequena, mas a altura dele é mais elevada. Mas é um gabinete que eu acho muito bonito, e ele tem essa opção, né, de colocar uma telinha aqui, que é vendida separadamente, mas que fica muito bonito e mostra algumas informações aqui, né, mas por enquanto tá só desse jeito aqui com o logo da Thermaltake. E fora o Tower 200, a gente tem aqui o Tower 500, que, cara, olha só, dá pra ver aqui a diferença de tamanho, né. Esse aqui é um gabinete que eu já sabia que ele era grande, mas vendo ele pessoalmente agora pela primeira vez, dá pra ver que é uma coisa bem mais exagerada, né. E esse gabinete aqui, pra mim, se não for montado com um watercooler custom aqui, com um projeto bem legal, ele não vai ficar muito maneiro não, porque, cara, é muito grande mesmo, né. É bem enorme, tem um tamanho muito maior aqui em comparação com o Tower 200. Só que esse aqui você já monta, placas manhã, ATX, né, e tudo mais. Realmente não tem a proposta de ser algo mais compacto, pra uma build mais compacta, como o Tower 200, né. E agora, esse aqui eu acho que vai chamar a atenção de muita gente. Essas aqui são as versões, né, que chegaram aqui do VIO 270, né. Esse gabinete, inclusive, ele teve um sample na CES, se eu não me engano, mas eu acho que nem lá ele foi mostrado, né. Então ele tá sendo mostrado primeiro aqui agora. E são gabinetes aqui, Midi Tower, né, normais, não tem a proposta de Dual Chamber. Só que ele tem, né, esse esquema aqui de aquário, com um formato meio que minimalista, mas que muito elegante ao mesmo tempo, né. Eu, pelo menos, achei. E eu tô apaixonado nessa versão aqui, que é a Matcha Green, né. Que, cara, é legal porque, assim, ele tem todo esse design aqui, né, de Midi Tower mesmo normal. Tem essa partezinha aberta aqui, que dá um charme. Lembra muito os gabinetes aí, um pouco mais antigos ali, né. E nesse Matcha Green fica aquela pegada meio que militar, assim, na minha opinião. Eles até montaram ali com os LEDs meio focados no verde, né, pra placa de vídeo, pras memórias ali e tal. Que é justamente pra combinar um pouco. Mas, na minha opinião, o charme dele é mais um interior preto mesmo, né. Que se tivesse na versão branca aqui, cara, eu estaria apaixonado mesmo. Mas os dois estão bem legais aqui, né. Os dois formatos estão muito legais. E tem essa versão aqui, que é uma cor especial aqui de 25 anos da Thermaltake, né. Esse azul clarinho aqui, que, cara, muito bonito, né. E tem o logo da Thermaltake, né. Que é bem aqui no cantinho. Ele vem, se eu não me engano, com uma fan RGB só aqui na parte de trás, né. Que é essa daqui, então ele vem só com uma fan. Mas, cara, é um gabinete que tá muito interessante. E o ponto forte dele, e eu vi aqui, eu fiz o teste agora há pouco, né. É que ele não tem essa coluna aqui, né. Ele não tem a coluna aqui nesse canto, é só vidro e vidro. Só que esse vidro aqui não é nem um pouco estrutural, tá. Se você tira o vidro aqui e você aperta aqui embaixo, cara, ele não cede. Isso é muito legal, ele cede muito pouco. Bem diferente do que a gente viu ali, por exemplo, com o DT3 Hyperspace, né. Que eu cheguei a fazer um vídeo comparando ali os gabinetes aquário. Então, esse gabinete aqui tem um potencial muito legal. E eu vou tentar conversar com eles pra trazer ele aqui no canal pra vocês, tá. Agora, pra mostrar aqui pra vocês o que é realmente bem interessante. É o Tower 300, né. Que ele, sim, já é bem maior do que o Tower 200. Só que esse aqui já é um gabinete micro ATX, né. Que foi uma coisa que o pessoal pediu aí. Porque a gente sabe que no Brasil é um pouco complicado o acesso ali. A placa de uma mini ATX é um componente que sai bem caro, né. Mas aqui eles pegaram já uma opção maior. Que, originalmente, ele não vem nesse formato aqui, tá. Geralmente, ele vem pra ser utilizado de pé. E aí, ele pode ser comprado separadamente. Esse kit aqui, ó, o Stand Kit. Que ele vem com esse... Essa base aqui, né. Que deixa ela bonitinha igual o outro lado que tem aqui. Com as coisas do painel frontal. E ele vem com essa base aqui também. Pra deixar ele na horizontal, desse jeito aqui. E, cara, fica muito diferente. Meio que bancada, né. Meio que uma cápsula, assim. Só que muito bonito. Todo o esquema aqui de encaixe dele é basicamente sem ferramenta, né. Então, assim, o vidro, você dá um clique aqui. Já puxa ele pra fora, né. Que ele vai sair ali. E esses outros dois vidros aqui, né. De baixo e de cima. Eles são por pressão, né. Então, você só vai puxar ele também ali. Que fica bem de boa, né. Tem essa curvinha aqui que dá um charme bem bacana. E, cara, é um gabinete que eu achei muito bonito, tá. E aí, fora isso, a gente tem esse outro modelo aqui. Que é um full tower, né. Basicamente, já. Com o esquema de dual chamber. Que não parece o dual chamber. Porque aqui na frente, ele tem essa parte mais estreita, né. Mas aqui, dá pra ver que a fonte dele fica lá pela parte de trás. E pelo tamanho desse gabinete aqui, cara. Ele já fica aí, realmente, pra esses projetos de watercooler custom, né, cara. Que tem que ser desse jeito. Assim como eu mostrei pra vocês ali no Tower 500, né. Então, aqui, eles fizeram justamente isso. Ficou uma configuração muito bonita, né. Com o loop aqui realmente fechado, né. Com a placa de vídeo incluindo também. Então, tem aqui toda a parte das mangueiras chegando aqui. E, cara, é um gabinete que tá muito absurdo, assim. Focado justamente nisso. E uma coisa que vocês perceberam, né. Porque, assim, esse gabinete aqui na horizontal agora. Ele parece justamente que ele tá correto. Mas ele também segue aqui aquele padrão invertido. Porque o certo dele, na verdade, seria meio que na vertical, né. Então, a placa de vídeo aqui estaria do jeito que a gente viu ali no Tower 200, né. Ela ficaria de pé ali também. Então, o thermal tem que tá focando bastante nesse formato invertido. Porque daí eles conseguem trabalhar um outro estilo aqui de fluxo de ar, né. Então, esse gabinete aqui, ele tá cheio ali da sua fã, né. Aquelas coisas que a gente mostrou ali no início. Então, tem três aqui na parte de baixo. Três aqui nesse radiador. E esse outro espaço ali, onde também caberiam três. Eles colocaram um reservatório. E tem mais duas ali na parte de cima, né. Então, é um gabinete que suporta bastante fã, né. Por falar isso, pra estar bastante fã. Esse gabinete aqui, o Viu 270, ele também tem um potencial bem legal. Porque ele é um midi-tower compacto, né. Mas ele ainda suporta, olha só. Três fãs de 120mm aqui na parte de baixo. São três fãs de 120mm na parte de cima também. E ele tem mais dois aqui nessa horizontal, né. E um aqui na parte de trás. Então, são nove fãs. Mesmo sendo um gabinete relativamente compacto. Então, isso aqui tá bem bacana. Com esse charme aqui dos vidros, né. Aqui na frente. Mas, beleza. Vamos continuar agora. Aí, desse lado, a gente tem o S200TG. Que é aquele kit que eu já mostrei pra vocês no canal, né. Aqui ele vem o gabinete, uma fonte bronze de 650W. E um kit com quatro fãs ARGB Lite, aqui da Thermaltake, né. Que, justamente por vir esse kit completo, ele tem um preço que faz muito sentido, né. Em relação ao que seria um gabinete dessa categoria aqui. Mais um kit de quatro fãs ARGB, né. Que você conecta ali pelo conector a 5V de três pinos. E mais uma fonte bronze de 650W, né. Então, cara. Esse é um kit aqui que tá muito interessante. Então, se você quiser conferir. Tem o card aqui no canto direito superior no canal, tá. E tem esse outro modelo aqui, que é o S100. Que, apesar da numeração inferior aqui na nomenclatura, ele é um pouco maior, tá. Ele tem aqui uma largura mais considerável. Que, inclusive, foi um ponto aqui que o S200 especou um pouquinho. Porque, apesar dele suportar aqui fãs de 140mm no topo. Ele suporta um water cooler de até 240. Mas, dependendo do tamanho do dissipador da sua placa-mãe. Ele não tem largura suficiente pra isso. Então, assim. Ele não bate nas memórias. Mas, corre o risco de bater ali no dissipador do VRM da placa-mãe, né. Mas, esse aqui, já fica mais suave em relação a isso. Só que ele tem uma proposta de ser aqui um gabinete mais fechado, né. Aqui a gente tem uma proposta de airflow. E aqui a gente tem um gabinete que ele tem as entradas aqui mais nas laterais. Só que ele tem essa praticidade aqui da porta que abre com fecho magnético aqui, né. Mas, ele também vem com uma fonte aqui, né. Só que essa aqui já não é uma fonte bronze, né. Pelo que eu vi aqui, uma de 600 watts. E ele vem também aqui com um fã na parte de trás. Que não é RGB, né. Então, um gabinete aí pra quem quer fazer uma configuração mais ao black, eu diria, né. Mas, tá bem interessante. E aí, a gente tem outro lançamento aqui. Que é o Ceres, né. A gente tem aqui o Ceres 500 e o Ceres 300 também. Os dois gabinetes estão muito interessantes, né. O 500, ele é um pouco maior. E essa telinha aqui não é o diferencial dele, tá. É a mesma telinha que a gente viu ali no Tower 200. Só que, esse modelo aqui, você pode colocar separadamente. E os dois, olha só. Dá pra ver que eles vêm com essa chapa aqui. Que você remove, né. Então, o Ceres 300 aqui, ele tá com a chapa fechada. E ele vem com a outra. Que se você quiser, você pega e coloca essa telinha aqui. Como foi feito nesse modelo, né. Mas, esses dois gabinetes aqui estão muito interessantes. E eu gosto justamente, cara, porque eles trazem o visual que foge um pouco do que as marcas estão focando atualmente, né. Hoje, tá todo mundo focando ali na parte de aquário, basicamente. Tá tudo ali o mais quadrado possível, né. Sem muito detalhe na frente e tudo mais. E o que eu gosto, que eu tô achando bonito desse gabinete. Porque eu já vi outros criadores de conteúdo trazerem eles também, né. É que eles trazem essa pegada aqui, cara. Que parece que esses aqui são os gabinetes top de alguns anos atrás, entendeu. Então, é legal ver essa diferença aqui. Com um desenho diferente na parte da frente aqui, né. Os detalhes aqui da parte do fluxo de ar e tudo. Todos esses recortes aqui, né. Pra fazer um formato aqui mais robusto e tudo assim. Que, de certa forma, ainda fica muito elegante, né. Então, esse é um detalhe bem bacana aqui. Que eu gostei dessa linha séries. E eu tô bem curioso pra testar e mostrar pra vocês aqui também, né. Inclusive, esse modelo aqui, ele traz um bracket patenteado aqui na parte de trás, né. Da Thermaltake. Que você faz a rotatividade aqui dos slots PCI Express na parte de trás. Pra poder usar a placa de vídeo na vertical, né. Inclusive, ele já vem com o suportezinho aqui pra você fixar a placa de vídeo, né. Só que ele não vem com o cabo riser, tá. Esse aqui é um detalhe muito bacana. Mas, pelo menos, você só precisa comprar o cabo riser e não o suporte inteiro. Porque, cara, eu sei que é caro isso. Eu comprei pro meu H6 Flow ali da NZXT. Eu gastei 600 reais, cara, no suporte vertical. Então, quando vem alguma coisa que facilita assim, já é muito interessante, né. Ele vem, se eu não me engano, aqui com quatro fãs RGB também. E aí, por último, né, dos produtos que a gente mostrou aqui, a gente tem esses dois modelos aqui que já são um pouco, um pouco não. São muito mais específicos, tá. Esses aqui são gabinetes que eles chamam de CTE, né. Que eles têm uma proposta aqui de um fluxo de ar centralizado. Que, basicamente, olha só quanto espaço de refrigeração tem aqui. Você pode encher de fã aqui embaixo. Você pode encher de fã aqui na parte de trás. Esse aqui também tem o formato invertido, né. O painel ali de slot PCI Express fica ali na parte de cima. Enche de fã aqui na parte da frente também. Que, se eu não me engano, vão até três fãs de 140mm na frente. Mas, cara, de qualquer forma, qual que é o objetivo? É colocar fãs jogando ar frio pela parte da frente, pela parte de trás, pela parte de baixo, né. Entrando ar frio aqui de todos os lados possíveis. E só atirando pela parte de cima, né. Tanto esse quanto esse gabinete estão com essa proposta, né. É a mesma coisa aqui. E, cara, são gabinetes gigantescos, sério. Olha só. Olha o tamanho disso aqui. E olha o tamanho ali do Series 300. Dá pra ver que tem uma diferença aí bem absurda, né. Mas são dois gabinetes aqui que, como eu falei pra vocês, são bem mais específicos, né. Tem uma proposta aqui de ser usada mais pra workstation e tudo mais. Ou pra quem realmente quiser um gabinete enorme pra fazer algo, né. Numa escala ainda maior do que a gente tem nesse outro modelo aqui. Mas, basicamente, são essas aqui as novidades, né. Esses os produtos que a Thermaltake tá trazendo pra trabalhar agora no ano de 2024. E, cara, deixa eu falar pra vocês. Tá bem promissor, viu. Tem alguns produtos aqui realmente muito legais. A linha ali Tower 200, Tower 300, né. Os gabinetes estão com uma construção muito bacana. E uma praticidade muito legal também pra gabinetes que, no caso do Tower 200 ali, é um mini TX. Que não é aquele que você sofre pra montar, né. Ele tem um espaço interessante pra você manusear ali as coisas. E o Viu 270 também, cara, tá muito bonito. Eu acho que vai chamar muita atenção. E eu vou tentar trazer ele no canal, tá. E fora isso, as fãs ali, sua fã, cara. Com essa praticidade, né, de ser magnéticas ali e tudo. Cara, facilita demais. Sério. Porque além de você ter ali só um cabo pra cada grupo de fãs. Você ainda tem a parte de poder tirar ali simplesmente, né. Só puxando uma. E, cara, é muito fácil. Fora a facilidade também de usar ali a pá reversa, né. Então, assim, você pega um kit e se você precisar ali na parte de entrada e de ar no gabinete, deixar o lado bonito pra frente, vai funcionar do mesmo jeito. Dependendo de onde estiver, porque é só trocar a pazinha ali e funciona muito bem, né. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, né. Trazendo novidades pra vocês. Mas fala aí também o que que... Qual desses produtos aqui vocês gostariam de ver primeiro no canal? Que eu tento desenrolar aqui com eles. Mas, no geral, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Que vocês tenham gostado. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais.